O Brasil na Tela está de volta hoje, um programa mostrando um pouco de Ubatuba, um pouco de Paraty. E agora eu vou até sentar um pouquinho, porque a Mária Antunes está lá no Centro Histórico de Paraty e mostra pra gente. Boa tarde, estamos no Centro de Paraty, o Centro Histórico, onde tudo é diferente a começar do chão, temos que olhar pra não caírem. Mulher se dá meio mal aqui, mas vamos conferir, primeiro caminhando e depois mostrando as novidades, os biquinis da moda e as roupas pra você usar e arrasar em Paraty. E pra vocês entrarem um pouquinho no clima de Paraty, entenderem o que eu estou mostrando, eu estou aqui com o Léo, ele é monitor de exposições da Casa de Cultura, né? E ele vai falar pra gente pra começar, eu estou muito intrigada, né? Por que essas pedras estão irregulares, não é um paralelo? Por que não asfaltou isso aqui? Na verdade, é um calçamento mesmo da época mesmo, até em Portugal os calçados são assim, realmente. Legal, e quem colocou foi os escravos, né? Os escravos, os próprios escravos. Como que é a história, Léo? Como que chegaram os escravos, como que eles chegaram aqui em Paraty, né? Os escravos eram os escravos que vinham realmente da África, que Portugal trazia, e as pedras também. Ah, essas pedras aqui vieram de Portugal ou da África? Isso, de Portugal. Eles traziam as pedras, na verdade. Entendi. Tantas pedras de lá, tantas pedras daqui também que existem. E aí os portugueses colocavam eles pra fazerem esse calçamento. O calçamento. Léo, e quantos anos tem Paraty? A cidade tem mais de 300 anos. Certo. E essa arquitetura, de onde vem? A arquitetura de Portugal mesmo também tem influência francesa e também muita influência maçônica. Não sei se vocês ouviram falar disso. Não, ainda não. A própria cidade tem muita influência na arquitetura, as ruas, as casas. E o que significa isso, na prática? O que significaria, na prática, é que teve muito maçom. Muitos maçons vieram pra cidade nessa época. E eles construíram a cidade? Construíram. Mudaram a cidade, na verdade. Ah, ok. Quando eles vieram, eles mudaram a cidade. Entendi, entendi. E a respeito do turismo? Tem uma média dos turistas que vêm, que passam aqui, por Paraty? Na média, aqui na Casa da Cultura, onde eu trabalho, cerca de 2 mil por mês. Por mês? Em época que não tem festa. Na época de festa passa cinco. E qual que é uma festa, por exemplo, tradicional daqui? A Flip, o Festival da Cachaça, tem o Festival Bourbon também. O que é isso? O Bourbon é um festival de Jazz. De Jazz. E assim, mas de qualquer forma, não tendo a festa, dá pra vir o ano inteiro. Porque as lojas, né? Lojas do quê? Porque a cidade vive do turismo. Vive de turismo, né? Histórica. Vive de lojas de artesanato, de roupa, as cachaçarias mesmo que tem na cidade. É bem tradicional. É bem tradicional. E as praias, Leo? Fala pra mim. As praias são incríveis. As praias são mais de 300 ilhas e praias só na Bahia da cidade. Praias bonitas. Praias também que ficam no continente, como a Trindade, não sei se vocês conhecem provavelmente. Hum! Legal! E o Centro Histórico de Paraty, além da parte turística de roupas, enfim, pra vocês comprarem, comer, em restaurantes, enfim. Tem também a parte de passeia, que é um braço do mar e aí os turistas podem escolher o seu barquinho, de acordo com a preferência de cor, tamanho e motor, que é muito importante, né? Se não você fica a deriva. E conhecer as praias e as ilhas de Paraty. Eu tô com o Gilberto aqui, que tem uma novidade legal em Paraty. Pra quem tá cansado, não dá pra andar nas pedras, ou a mulherada vem de salto, não sabe que a rua é desse jeito, né? Com essas pedras, aí sofre. Daí é só contratar o Gilberto pra andar de cavalinho em uma carruagem, né? Isso. A gente faz o passeio dentro do Centro Histórico, contando toda a história da cidade. Ah, é? Passa nas quatro igrejas, Casa da Cultura, Casa dos Abacaxis, Casa do Príncipe e vai explicando toda a história da cidade. É o passeio com o Guia Turístico. Ao mesmo tempo vocês vão passeando e conhecendo a história da cidade. E não precisa ir torcendo o pé, né? É verdade. Você vai só admirando a paisagem. Isso. E o cavalinho vai tranquilinho. O cavalinho bem tratado, né? E a gente troca também, vai revezando. O cavalo trabalha meio dia, reveza, troca por outro. Legal. Como que é o nome desse aí? Esse daqui é o Açaí. Açaí. Olha que beleza. Uma boa dica pro verão. Tome açaí e ande o açaí. Isso. Quanto custa um passeio desse? Um passeio nosso ele sai 20 reais por pessoa. E quanto tempo demora? O passeio dura mais ou menos em torno dos 25 a meia hora de passeio. É um passeio que o Guia Turístico vai andar o dia inteiro com você a pé. Você faz o apanhado. A gente pega e faz com meia hora. Legal. E vamos fazer então mais rápido ainda. Conta alguma história legal de Paraty pro pessoal que tá assistindo no Brasil na tela. O que tem de legal aqui que o pessoal que você compra? Paraty são as praias, as tradições, né? E a pesca e também os peixes tradicionais da cidade. Quais são? Dos restaurantes. Tem o peixe Paraty, tem a tainha, tem o robalo. O robalo é bom demais. Isso. E os peixes com banana que são os tradicionais da cidade. Por isso as pessoas vêm visitar. E eles conhecem mais as praias, cachoeiras. Igual tem o tobogã que é uma cachoeira super famosa que escorrega na pedra. E essas coisas todas. Parece até o Crepúsculo veio filmar aqui. Isso. Lembra do filme Crepúsculo? O pessoal veio aqui filmar. Veio. Em Paraty tá ficando famoso. Eles ficaram na praia ali, né? É. Filmaram na praia em Paraty. Isso aí. E olha só. Isso aqui toda decorada em verde Tiffany ou azul, né? Não sei. Depende do olhar. Então na cor Tiffany é super tendência. Olha só. Essa é carruagem. É carruagem que se fala? Isso. Carruagem, prole. Carruagem. E a noiva? As noivas contratam também? Isso. Eles contratam. Quando eles contratam eles já fazem um pouquinho antes, né? Eles já fazem o contrato. Porque a gente já enfeita para a noiva. Já pinta toda de branco. Bota o... Flores. Flores. Essas coisas todas. Aí já deixa. Até o cavalo vem branco. Venha fazer o passeio dentro do sentitório com o passeio famoso e vocês vão gostar. Tá? E aqui pode ser tanto faz cadeirante como idosos que a gente carrega da mesma forma. É isso aí. Acessibilidade em Paraty no Brasil na Tela com Gilberto. Ok. Tchau. Tchau. Olha, para que você saiba onde nós estamos, nós estamos na cidade de Cabreúva, interior paulista. E esta é a melhor água do interior. É uma água de qualidade que vem diretamente da Serra do Japi. Então, se você ainda não conhece Cabreúva, eu faço um convite. Venha conhecer Cabreúva, venha conhecer as belezas naturais de Cabreúva, a Fazenda Guaxinduva, os nossos spas, campings, hotéis e uma série de atrações. Aventuras, né? Tem também o turismo de aventuras, montanhas. Nossa cidade é cercada por serras. Então, só está faltando a sua presença. Visite Cabreúva!